O Aulão Outubro Rosa na Praça do Panteão levou muitas mulheres ao local. A aposentada Maria de Lourdes sempre teve vontade de participar, mas só agora encontrou tempo para estar presente nas atividades. Comecei a participar esse ano, até porque não tinha tempo de participar, porque a escola me tomava muito tempo, aí esse ano eu comecei a participar. E como é que está sendo aí a participação? Ótimo, melhor do que isso é impossível. A campanha Outubro Rosa é organizada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres como uma forma de conscientizar sobre o combate ao câncer de mama e de colo de útero, acometidos em muitas mulheres. A gente resolveu fazer um aulão, chamado Aulão Rosa, que é alusivo ao Outubro Rosa, para que a gente possa estar conscientizando nossas mulheres a fazer o autoexame, a ir nas UBS para poder estar fazendo alguns exames. Para reforçar a conscientização, panfletos foram distribuídos pela Secretaria de Saúde com dicas sobre os sintomas, a forma, prevenção e como fazer o autoexame das mamas. A gente resolveu colocar também uma barraca para ferir pressão, entregar também os nossos panfletos, tudo falando sobre o câncer de mama, né? Que a gente sabe que as mulheres têm que se cuidar. E essa campanha, o foco maior é esse. A campanha Outubro Rosa vai até o dia 29 deste mês e tem parceria também da ANLUC, Amigos na Luta contra o Câncer. É muito importante esse trabalho, né? A Secretaria e a glória que eles... Dia 29, né? Vou até adiantar aqui o pessoal que vai ter uma corrida da rodoviária para a ANLUC. Porque a gente sabe que a conscientização tem que ser durante todo o ano e não somente no mês. Então é isso que a gente está tentando mostrar para as nossas mulheres, para que a gente possa prevenir o câncer de mama.